Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje eu estou em Guaratuba! Bom, meu destino final era ir até o Morro do Cristo, porque lá eu deveria conhecer o Cristo, mas no pé do Morro do Cristo existe um restaurante chamado El Rancho, de uma família tradicional argentina. O pessoal da família Gutierrez está ali há mais de 13 anos. Os Gutierrez tem, além desse restaurante, uma churrascaria que também tem o mesmo nome, El Rancho. Mas vamos primeiro conhecer o Morro do Cristo. Bom, no restaurante El Rancho, no Morro do Pé do Cristo, ali você vai encontrar um dos melhores churiços, além da decoração, é claro. Mais churiço, um ótimo vinho e aquela mesa perfeita, feita com todos os frutos do mar. Uma das visões mais privilegiadas que tem é o Morro do Cristo, que é onde eu estou, que tem essa vista maravilhosa das praias de Guaratuba, atingindo até o fim Caio Bá e lá no fundo Matinhos. Bom, na saída ali do restaurante El Rancho, eu não poderia perder e dar uma passada ali, onde tinha uns pescados, é como se fosse uma feira de peixes. Ali você encontrava camarão, ostras, mexilhão. Foi muito bacana. Gente, estou aqui com a Elisa Gutierrez, e ela que está aqui na churrascaria hoje. Me diz uma coisa, Elisa. O pessoal argentino que traz esse calor humano, muito bom, mas não é só esse calor não, o calor da churrasqueira. O que a churrascaria pode oferecer? Olha, aqui em Guaratuba a gente oferece vários tipos de carnes, servidas no estilo argentino, com um bracerinho que vai na mesa, para manter a carne quentinha. Então temos nossa costela a fogo de chão. Olha lá atrás, vocês estão vendo uma costela a fogo de chão que está maravilhosa. Aí depois temos as carnes que compõem a parrilhada, que vem com a costela borboleta. Essa parrilhada. Hum, frango desousado, lombo de porco, linguiça. A gente também prepara rins, que não é muito comum aqui no Brasil, mas é muito gostoso. Estou aqui com o Claudio Gonzales, ele é da família tradicional argentina. Ele vai me dizer o que realmente tem na verdadeira parrilha. Estou certo? A parrilhada argentina. O que tem? A parrilhada na Argentina tem tudo o que é parte do boi, como chinchulim, que se chama lá, que seria a tripa do boi, do boi, depois linguiça. Tem a costela borboleta, frango, lombo de porco. Tudo isso é verdadeira. É um mix de carne que nós estamos hoje apresentando aqui na churrascaria. O que tem na parrilhada é que dá a oportunidade de degustar um pouquinho de cada uma das carnes que nós temos na churrascaria. Não sei falar isso ou não, mas é um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada coisa. Então vamos experimentar um pouquinho de cada. Gente, mas não é só isso. Existe o El Rancho Praia. O El Rancho Praia a gente foi ontem à noite e teve o que é aquilo que vocês serviram pra nós. Para vocês, servimos o bico de chouriço, que é um corte tradicional argentino de carne, que conta filé sem osso, é uma carne bem louca que se come muito mal passada. Mas lá no restaurante da praia também o nosso corte são os frutos de mar e os peixes. Tem grande variedade de peixes, de frutos do mar e também temos vários tipos de carne para contemplar todos os gostos. Já se sabe, não é a Paola Carocela, mas tem um sabor aqui no El Rancho Churrascaria e lá no El Rancho Praia. E não se esqueça que o vídeo de hoje teve o oferecimento de laérciojoias.com.br. E o Laércio tem mais de 800 modelos no seu showroom. Verifique seu site www.laércioas.com.br. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.